Oi, nesse momento aqui estou de volta gravando aqui mais uma aula para você que está se preparando para fazer o concurso da Secretaria de Educação, seja para o cargo de professor temporário cuja banca é a Quadrix e cuja prova será realizada agora no dia 15 de janeiro de 2017 ou caso você vá fazer o concurso para professor efetivo ou para cargos como monitor secretário e apoio administrativo então essa matéria, regimento escolar da rede pública de ensino do Distrito Federal vai cair para qualquer um desses concursos e para qualquer um dos cargos então se liga aí em mais essa dica do professor Rony Wilson Mendes eu que sou especialista em legislação educacional te trago aqui mais essa aula aqui para você gabaritar o teu concurso então o nosso trabalho aqui ele é focado nos aspectos legais, tá bom? então a matéria, regimento está justamente nas bases legais da educação que está lá no teu edital, na parte básica do teu concurso então o meu trabalho aqui é voltado para esquematizar é fazer com que você aprenda esse regimento aí sem perder tempo e o resultado que você vai ter é acertar todas as questões então isso é o que tem acontecido aí com outros trabalhos que eu tenho desenvolvido ao longo desses anos em todo o Brasil então o que vai fazer com que você consiga esse resultado é você conseguir assimilar toda essa matéria então o regimento tem 421 artigos então eu vou aqui estar tratando para você de maneira esquematizada para você gravar tudo isso que vai estar no nosso regimento e deixando de blá 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 assim que eu terminar de explicar essa aula de hoje eu vou te falar sobre o meu material de mil questões comentadas no estilo certo e errado e que vale para a Banca Quadrics e para a Banca CESP tá bem? então vamos sacar hoje o nosso trabalho ele é focado onde? na equipe gestora que está lá esculpida nos artigos 7º e 8º do nosso regimento então no artigo 7º fala o seguinte que a composição da equipe gestora a equipe gestora é composta pelo diretor, pelo vice-diretor, pelos supervisores e pelo chefe de secretaria escolar lembrando só que o diretor e o vice-diretor são eleitos para o mandato de 3 anos eles são eleitos pela comunidade escolar para o mandato de 3 anos tá ok? então eles compõem essa equipe gestora juntamente com os supervisores e o chefe de secretaria escolar de acordo com a modulação de cada unidade de ensino consome as deliberações do conselho escolar e respeitadas as disposições legais beleza? então está aqui a composição da nossa equipe gestora que nós iremos estar tratando melhor dessa parte aí quando você estiver estudando comigo a lei da gestão democrática que vai dos artigos 37 até o artigo 45 beleza? então vamos para cá aí o artigo 8º ele traz as atribuições quando se fala em atribuições ou competências sempre as pessoas fogem nesse assunto já pulam para os próximos artigos então eu estou fazendo aqui um curso na sequência e eu vou ter que te falar claro que de uma maneira um pouco mais sucinta eu aqui sintetizar eu tenho aqui nós temos 24 atribuições eu vou falar sobre todas elas tá bom? claro que esse estudo que eu estou trazendo aqui não dispensa você de fazer a leitura e releitura da lei seca tá bem? então o que foi que eu fiz? eu peguei aqui eu observei que os erros elaborar, garantir, zelar e acompanhar elaborar, garantir, zelar e acompanhar se referem a 14 atribuições aí remanesce 10 que são 10 outros erros que eu irei tratar na aula seguinte tá? então eu aqui fiz uma síntese e como eu te falei isso não dispensa você de fazer a leitura aí dessas atribuições tá bom? então vamos para cá vamos ver qual é a primeira elaborar elaborar e avaliar coletiva e continuamente o projeto político-pedagógico da unidade escolar então vamos lá elaborar e avaliar sempre a avaliação te dá um feedback do que precisa ser melhorado tá bom? avaliar entendeu? elaborar e avaliar com coletiva coletiva por quê? porque é através dos órgãos colegiados então elaborar e avaliar coletiva e continuamente o projeto político-pedagógico da unidade escolar beleza? então coletiva e continuamente sempre que houver necessidade estará havendo deliberações coletivas para avaliar esse projeto político-pedagógico e se por cima fazer modificações nas metas nos objetivos que ainda não foram alcançados beleza? então próximo elaborar o plano de ação anual então o plano de ação anual vocês já devem saber que um plano de ação anual é o quê? é o plano executivo então elaborar o quê? o plano de ação anual plenamente alinhado e integrado ao PPP ao projeto político-pedagógico da unidade escolar então você não pode esquecer que o que o PAA que é o plano de ação anual entendeu? ele deve estar o quê? alinhado e integrado ao plano ao PPP que é o projeto político-pedagógico da unidade escolar então já tratamos aqui de elaborar já vamos elaborar para onde? para garantir então olha só compete a equipe gestora compete é uma atribuição da equipe gestora garantir o cumprimento da carga horária essa carga horária ela já foi estipulada aqui na matriz curricular tá bom? para todas as etapas e modalidades então a quem compete garantir o cumprimento dessa carga horária é a equipe gestora garantir o acesso e permanência do estudante na unidade escolar garantir a lisura e a transparência a lisura a transparência e a regularidade das PC o que é PC RUIS? prestação de conta então garantir a lisura a transparência e a regularidade da prestação de conta não só dos recursos recebidos pela unidade escolar mas como também daqueles recursos que diretamente essa unidade escolar arrecada então o que é que vai garantir essa lisura essa transparência e essa regularidade na SPC é justamente a equipe gestora beleza? então prosseguindo aqui garantir a qualidade da informação anualmente declarada ao censo escolar e isso de forma o que? tempestiva prestar prestar garantir a prestação de informações solicitadas de maneira o que? tempestiva pelas coordenações pela coordenação regional de ensino e por órgãos da Secretaria de Estado da Educação então vamos lá garantir a prestação de informações de maneira tempestiva ou seja prontamente solicitadas por quem? essas informações terão que ser solicitadas por quem? pelo Conselho Regional então é isso pela coordenação regional de ensino pelas coordenações regionais de ensino ao qual a unidade escolar está o que? vinculada pedagógica e administrativamente então garantir a prestação de informações de maneira tempestiva solicitadas pela CRE e por órgãos competentes da Secretaria de Educação do DF zelar vamos agora zelar zelar pelo patrimônio pela limpeza e pela conservação do ambiente quando eu falo patrimônio aí inclui o que? os materiais os equipamentos e as instalações então o inciso foi até redundante ao citar mais na frente tudo isso aí de novo porque o patrimônio é isso o patrimônio ele é o que? ele compõe tudo isso entendeu? essa parte ativa entendeu? então tá zelar pelo patrimônio pela limpeza e pela conservação do ambiente zelar pelo cumprimento do plano de ensino dos docentes zelar pelo cumprimento do plano de ensino dos professores zelar pela zelar para que as tarefas pedagógicas de registro da vida escolar dos alunos não sofram interrupção seja sejam feitas de maneira tempestiva tá bem? e que afastamentos sejam eles legais ou não dos funcionários e dos professores não venham interromper esse registro beleza? zelar pelo controle e pelo recebimento das correspondências zelar pelo cumprimento das disposições regimentais deste regimento acompanhar acompanhar sistematicamente o processo de ensino-aprendizagem e acompanhar acompanhar com vistas a proposições de intervenção os resultados da avaliação escolar nos seus três níveis nos seus três níveis beleza? então vamos lá acompanhar com vistas a proposição de intervenção os resultados da avaliação escolar então como eu te falei que você faça aí uma leitura e releitura desse artigo oitavo que trata das atribuições ou competências da área da equipe gestora e não para por aqui tem mais uma aula sobre essa parte de competências que eu irei tratando aí no nosso próximo encontro beleza pessoal? então vamos lá agora eu vou vender meu peixe o meu livro de mil questões já está venda aqui em Taguatinga tá bom? dentro da vida ele está vendendo no plano piloto tá? em alguns pontos e se você quer comprar o livro de mil questões onde eu trato do regimento escolar do sistema de ensino da lei da gestão democrática mil questões de estudo certo e errado você poderá entrar em contato comigo tá? pelo whatsapp 991 991 9908 então são mil questões 550 é o 545 do regimento 295 do sistema de ensino e 160 da lei da gestão democrática então questões de estudo certo e errado no final de cada diploma legal que eu tratei vem o seu respectivo gabarito comentado cara é papo você resolver só essas mil questões aqui dificilmente você vai errar uma questão dessa matéria aqui desses assuntos tranquilo? então te vejo aí no nosso próximo encontro tá? então para você saber onde eu estou vendendo um material que custa apenas 30 reais você vai ter que entrar em contato pelo whatsapp 991 990866 muito obrigado que custa? tá? tá? tá?